E aí, como é que vocês estão, hein? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje a gente vai fazer um desenho da Ariana Grande. Por quê? Porque eu tô viciado no novo álbum dela, Positions, e simplesmente eu não paro de ouvir. Então, deu uma vontade de desenhar ela, porque as fotos do photoshoot desse álbum é simplesmente, tipo, perfeito. Ela tá muito bonita, e aí eu decidi desenhar. Então, vamos lá. Só que antes eu gostaria muito de pedir um favor pra você, que é só dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Isso é muito importante pra que eu continue até aqui fazendo esses vídeos pra vocês. Se vocês gostam do meu canal, querem me apoiar, essa é a melhor maneira, que é curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, porque isso é muito importante, gente. É uma coisinha de nada pra você, mas pra gente que faz conteúdo aqui na internet, isso é muito, mas muito importante. Pro YouTube, mandar meus vídeos pras outras pessoas, pras outras pessoas também conhecerem meu canal. Então é isso, hein? Eu conto com você. Bom, agora chega de falar e vamos desenhar. Vamos lá. Eu já fiz o esboço do desenho, e depois eu apaguei ele de uma forma que eu consiga ainda ver o esboço por baixo, né? Que eu fiz com grafite. E aí, com lápis cor canela da Fábio Castel, que já tá bem pequenininho, por isso que tá com aquele alongador ali. Com esse lápis eu contorno todo o desenho. Até partes que não necessariamente são, eles têm a cor de pele, né? Mas todas as partes pra eu conseguir ver, e também porque é muito mais fácil tu conseguir esconder o lápis de cor no desenho do que o lápis grafite. Por isso que eu gosto sempre de apagar o esboço do lápis grafite, porque querendo ou não, ele vai sobressair o lápis de cor e aí o seu desenho vai ficar marcado. Então, eu não gosto desse efeito que dá. É um efeito, alguns artistas gostam, não é o meu caso. Eu realmente gosto quando não aparece o lápis grafite, né? Esse tipo de desenho. Então, por isso que eu sempre apago e contorno com o canela. Depois, com o lápis rosa claro, também da Fábio Castel Escolar, eu pinto uma camada por todas as partes onde é pele. Tudo que é pele, eu faço uma camada bem de levinho por todo o desenho, tudo onde mostra pele. E eu faço uma camada bem de levinho, porque eu não quero tirar a porosidade do papel. Porque quando você tira a porosidade do papel, fica muito mais difícil do lápis de cor pigmentar. Então, quando você pinta assim bem de fraquinho, você não tira a porosidade do papel e você consegue pigmentar os lápis normalmente, tá bom? Por isso que eu gosto de fazer assim bem de levinho. E também porque essa é só a primeira camada do desenho. Agora que a gente vai começar a dar luz e sombra pro desenho, que daí é quando o desenho começa a ganhar vida, né? Eu vim com o lápis cor canela de novo e tô começando a marcar todas as partes do rosto dela. Essa é a parte mais importante do desenho, porque basicamente é isso que vai dar a fisionomia da pessoa, sabe? Não é só o esboço, não é só o desenho que é importante. Porque se eu desenhasse sem ver a foto dela no meu lado, essa parte do desenho, simplesmente não ficaria parecido com ela. Porque o jeito que a luz bate no rosto da pessoa e reflete a sombra, reflete a iluminação, tudo isso faz parte da fisionomia da pessoa, porque o nosso rosto tem 3D. Então, se a pessoa tiver uma bochecha mais definida e você não conseguir fazer isso com lápis de cor, não adianta você só fazer o esboço. Você precisa mostrar o que é escuro e o que é claro no desenho. Que é isso que faz o desenho realista, né? A tridimensionalidade. Ainda vai sair um vídeo aqui no canal explicando sobre luz e sombra. É uma coisa bem importante pra você que gosta desses tipos de desenhos, assim, que são mais realistas, né? Eu não considero meu desenho totalmente realista, mas é quase lá, né? Até porque tem gente que faz, assim, tipo, que parece tudo, parece todos os poros, aparece exatamente tudo. Esse não é meu caso, eu só gosto de fazer um desenho um pouquinho mais próximo da realidade, mas não necessariamente um desenho super, hiper realista. Como vocês podem ver, boa parte do desenho, vocês já estão, acabou que chega metade do vídeo, eu só usei dois lápis de cor. E é isso mesmo, gente. Pelo menos pro tom da pele dela, porque a Liana, grande, ela é branca, mas ela tem uma pele, assim, bem bronzeada. Então, eu tive que caprichar bastante no Canela, pra mim poder deixar a pele dela com aspectos de bronzeada. E também porque essa parte demora mesmo, é a parte mais importante, como eu disse. É o que dá a fisionomia do desenho e tudo mais, né? E esse desenho foi um desafio, em tanto, porque aparece bastante o busto dela, o pescoço, o colo dela ali. E como ela é uma pessoa bem magra, ela tem até, ela marca bastante essa parte, né? Tipo, por exemplo, o osso ali da clavícula, ou então, ali no pescoço, tudo isso é bem marcado e a gente tem que desenhar isso. De uma forma que não fique esquisito, porque se você exagerar, você pode acabar envelhecendo ela, entendeu? Isso até é uma dificuldade quando a gente vai desenhar pessoas mais velhas, que tem essas marcas da idade, ou não, dela no caso não é da idade, é por conta da estatura dela, né? Mas pessoas com mais idade, quando a gente vai fazer rugas ou marcas de expressões, a gente tem que tomar bastante cuidado pra não exagerar. E muitas vezes você tem até que dar uma aliviada, assim, sabe? Você não precisa fazer exatamente como tá, porque senão vai ficar zoado, vai aparecer, vai acabar envelhecendo ou deixando o aspecto do desenho não muito legal. Depois com lápis bordô também, da Fabio Castel Escolar, eu dou mais contraste pro desenho. Eu gosto desse lápis, foi uma beta desse ano, inclusive. Eu gosto dele porque ele deixa o tom da pele um tom quente bem bonito, sabe? Enfim, eu tô gostando muito de usar esse lápis junto com a canela pra fazer esse efeito aí que fica, tipo, um rosado na pele. Realmente dá muita diferença e fica muito bonito, por mais que eu use só um pouquinho dele, como vocês podem ver. E aí eu só basicamente segui o que eu já tinha feito ali com lápis canela. E aí depois eu vim com esse marrom, que é o marrom mais escuro, né? Que é aquele sépia, é um marrom bem escuro. E eu dou ainda mais contraste, ou seja, ali no buraquinho do nariz. Dou mais contraste na mandíbula dela, ali na maçã do rosto. Porque a foto, o desenho exigia isso graças à foto de referência. Eu não mostrei, né? Mas a foto de referência que eu estou usando é essa daqui. Essa é a foto que eu estou usando pra desenhar a Ariana Grande. Então, conforme a foto, o que a foto manda, eu faço ali no desenho, né? Então, como essas partes são mais escuras, por isso que eu usei esse marrom mais escuro. Agora eu estou fazendo a sobrancelha. Eu fiz um pouco ali dos cílios dela com esse marrom mesmo, não com preto. Depois eu vou deixar mais escuro com preto, porém eu só fiz o marrom só pra demarcar primeiro, ó. Como vocês podem ver, eu estou usando o preto de volta ali nos cílios. E, gente, esse olho foi uma tour, tá? Porque eu desenhei o olho e ficou vesga. E aí eu tive que arrumar. E aí ainda ficou vesga e eu fui arrumando até achar satisfatório. Querendo ou não, eu acho que ela tem um pouquinho de... Os olhos dela... Não sei se é a posição que ela está na foto, pode ser também. Mas na própria foto ela está um pouquinho vesga. Bem pouquinho, quase imperceptível. Então, por isso que eu até tive uma certa dificuldade. Então eu tive que olhar bem a referência pra não ficar esquisito e não deixar ela estrábica, né? Enfim, depois eu ali com o bordô eu voltei pra fazer a boca junto com o branco da Pismacolor. Porque eu acabei escurecendo demais. Então aí eu usei o branco pra clarear ali os meios. E o preto e o marrom que vem naquela caixa, qualquer lápis de cor. Eu usei pra pintar a íris dos olhos. E daqui pra frente, ó. Daqui pra frente é só a parte pior que já passou, né? Que é o rosto, que é o busto, toda essa parte ali da fisionomia da pessoa. Tudo isso já passou. Então, agora é só alegria. Aí eu tô usando o lápis verde da Pismacolor pra colorir ali os brincos dela. E também vou usar o mesmo lápis pra colorir o top. Ela tá usando um top verde. O top verde é um veludo na foto. Eu não consegui. Eu ainda não sei essa técnica. Eu não consegui transmitir pro desenho o efeito de veludo, sabe? Então eu só fiz um verde comum mesmo. Um top comum. Que vai ficar um pouquinho diferente da imagem. Mas eu acho que no final das contas nem chama tanta atenção. Porque o meu foco sempre é o rosto. O rosto é meu maior foco. Então, tipo, essa parte tá no desenho só pra não deixar ela voando. Como às vezes eu também faço. Também não tem problema. Mas nesse desenho eu quis fazer a folha inteira. Porque chama atenção, né? Quando o desenho tá preenchido por toda a folha. Isso acaba chamando bastante atenção. Por isso que eu fiz. Continuando ali, o top eu peguei um verde mais escuro. Eu fui fazendo, tipo, a luz e sombra ali também da roupa dela. Do jeito que tava dobrada a roupa. Tudo isso eu vou fazendo. Como eu fiz na pele, eu tô fazendo na roupa. Como eu falei, sem fazer aquele efeito do veludo. Que deixa até o verde um pouquinho mais azulado. Esse verde até mais verde do que realmente a imagem. Mas no final das contas eu gostei. Achei bem satisfatório o efeito que deu. Agora eu tô fazendo, tipo, esse negócio que ela tá no cabelo. Esqueci o nome disso. Uma tiara? É isso? Eu acho que ela tá com uma tiara no cabelo. E aí eu pintei com preto e com branco da Prismacola pra fazer uma iluminação no meio. E agora, alegria. O cabelo. Eu amo colorir cabelo. Aí, como ela tá com o cabelo castanho claro. Eu usei o Canela da Fabio Castel. Pra fazer a franja depois. Pra fazer todo o cabelo na real, né? Mas ali, como essa parte meio que mistura o cabelo com a pele. Eu tive que fazer um degradê ali na lateral da nascente do cabelo dela, né? Da linha do cabelo dela. Pra fazer o cabelo, os lápis que eu usei foi o Canela como base. Depois eu usei o marrom. Marrom comum. Que vem qualquer caixa de lápis de cor pra dar mais contraste. E depois ainda pra dar mais contraste, deixar mais escuro. Eu usei de novo o CEP, aquele marrom bem escurão. E pra iluminar um pouquinho ali, eu usei um begezinho da Prismacolor. Que é bem pigmentado pra... E aí ia passar por cima dos lápis que não estavam ali. Pra deixar aquela iluminação que eu fiz ali na franja, tá? E eu fiz isso no cabelo todo. Usando a técnica que eu já ensinei aqui no tutorial de como desenhar cabelos. Que é basicamente indo por mecha em mecha devagarzinho, sabe? Não fazendo o cabelo todo de uma vez só. Mas fazendo o cabelo de mecha em mecha. Porque o nosso cabelo já é separado pelas mechas. Então a melhor jeito de você desenhar o cabelo é indo por mechinha por mechinha, né? Obviamente não podia esquecer a parte do cabelo dela que mostrava ali debaixo dos braços. Então sempre se atenta a esses detalhezinhos porque alguém pode perceber que tá errado, né? Enfim, agora já tô terminando. Depois eu usei até o estilete ali pra fazer uns fios, ó, branco de iluminação. E agora vocês já conseguem ver o resultado do meu desenho da Ariana Grande. E aí, o que vocês acharam, hein? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Que tenha gostado do desenho da Ariana. Me conta o que você achou aí nos comentários. Coloque também outra pessoa que você quer que eu desenhe, que eu vou desenhar. Coloque também ideias de vídeo que você gostaria que eu fizesse. E se caso você caiu de paraquedas aqui nesse canal, dá uma olhadinha no canal que você com certeza vai gostar. Tem várias coisas relacionadas a desenho. A gente só faz isso aqui no canal. Tem vídeo de entretenimento, desenhando pessoas no Amigo. Tem vídeo também desenhando pessoas famosas como esse daqui. Tutoriais, eu ensino você a desenhar de graça aqui no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, corre pra assistir os outros, tá bom? Bom, até o próximo vídeo e como sempre, continue desenhando. Tchau! 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 Tchau!